Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Carolina, professora de canto do Catlin Instituto Musical e vim trazer para vocês hoje uma dica muito simples, mas que é de vital importância para que a nossa voz, o nosso canto saia bem. É provavelmente o que eu mais falo para os meus alunos em sala de aula, o que eu mais repito e eu acho que é uma das coisas mais importantes, é quanto à postura. Quando você vai cantar, não vá buscar o som lá na frente. Muita gente, principalmente quando vai subindo para os agudos da escala, vai inclinando o pescoço aqui para frente e jogando o queixo para cá. O que isso faz? Isso vai apertando a nossa voz, vai causando tensão aqui na laringe, em todo o aparelho e não deixa o som fluir bem. Então, quando você, por exemplo, a voz não sai, ela fica presa. Então, sempre manter bem alongado. Eu sempre digo para imaginar como se tivesse um fiozinho puxando, puxando lá para o teto, deixar a nuca alongada aqui atrás e não permitir que o pescoço faça assim, que ele encurte. Tá bom? Então, deixar isso aqui sempre encaixado e... Tá legal? Então, sempre fiquem de olho na postura para cantar, para que a voz saia livre e bonita. Tá bem? Um beijão! E digam aqui nos comentários se vocês testaram, o que vocês acharam. Tá legal? Tchau! Até a próxima!